Programa Entre Nós, um oferecimento, Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Sami Cosméticos, realça sua beleza. E Ricardo Proto, cirurgia plástica. No Entre Nós dessa semana, vamos conhecer a hipnoterapia. Uma técnica, Lilia, que utiliza hipnose para diversos tipos de psicoterapias. Incrível! E para curtir uma festa, vamos aprender a fazer uma decoração lindíssima de mesa. Muito ágil, muito fácil e que você pode fazer aí, na sua casa. Olha que interessante, Lilia. E você confere também um novo tratamento para o envelhecimento com aquela profissional maravilhosa, a nossa querida doutora Haddad. Você já ouviu falar do ultrassom microfocado? Exatamente, você vai fazer. Vai ficar bobo. É um tratamento, é incrível. É um lifting imediato. Ultrassom microfocado. Tudo isso e muito mais, aqui no Entre Nós. Olá, meus queridos. Até que, enfim, hoje eu consegui abrir primeiro que ela. Ai, que mentira. Você sempre abre. Eu sempre quero ser a primeira a falar oi para você. Ele não fica. Não, mas hoje eu sou eu que vou falar oi para você. Eu falo oi. Você é muito ciumento. Eu, 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 eu. Você tá bom, meu amor? Ai, que tô louco para contar o que aconteceu. Não posso falar. Ah, não pode? Conta. O que você quer contar? Não posso contar. Já sei que você andou 400 quilômetros de bicicleta, já tô sabendo. Não, eu tenho 400 quilômetros de bicicleta, fui de carro, né? Ah, tá, desculpa. Fui a 160 por hora. É porque ele é doido, vive de bicicleta para cima e para baixo. Não, mas eu fui para... O que é excelente, viu? Por isso tem uma saúde de ferro, graças a Deus. Meus queridos, eu te vi em Assis. Aliás, um beijo se tiver algum Assisense assistindo a gente aqui pela Renudeza. Foi uma cidade tão gostosa. É. 103 mil habitantes. Tá completando 112 anos agora. Uma cidade chamada, é a cidade da ternura de Tatuí. Uma cidade da... Como é que fala? Agora é... É... Fugiu a palavra. Fugiu a palavra. Mas é a capital da Paranapanema. Uma cidade maravilhosa. Ó. Gente, que bom ter vocês na nossa companhia a partir de agora. E nós vamos falar de um assunto que é muito gostoso, que é beleza, né? Sempre. Quem não adora falar de beleza, inclusive os homens estão gostando muito. Ah, aumentou bastante. Muito vaidosos. Você viu o que... É excelente. Mulher adora homem vaidoso. São quase 15% da população de homens procuram hoje cirurgia plástica. Não sei na estética, nós vamos perguntar agora. Mas isso não é excelente? O que mais o ser humano procura? A mulher em especial? O tratamento facial ou corporal? Então, né? Eu acredito que seja facial, que é o cartão de visita, mas... Quem responde pra gente é uma especialista respeitadíssima, que tem na profissão todo o cuidado pra levar um tratamento muito bacana pras pessoas de casa. E de primeiro mundo. A doutora Natália Haddad, mais uma vez aqui. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Sempre bom estar aqui. Nós é que adoramos. Essa pergunta tá na pauta. O que se procura mais no consultório? O corporal ou o facial? Facial. Facial, como a Lilian falou, é o cartão de visita. No corpo ainda a pessoa consegue esconder. O rosto fica muito aparente. As mulheres usam muito maquiagem pra cobrir as manchas, melhorar as rugas, mas o rosto ainda é o cartão de visita. E o que eles tratam mais? O que eles procuram mais pra tratar? O fotoenvelhecimento. As rugas em si. As rugas. Que vai virando aquele maracujazinho assim, né doutora? A gente tava conversando, inclusive na viagem voltando de Assis, a gente tava falando de alguns tratamentos estéticos e tal. Qual que é a idade ideal pra procurar um dermatologista? Na verdade, a vida toda, mesmo na parte estética, mas também a parte de doença, avaliar as pintas do corpo, fazer uma dermatoscopia. Mas eu avalio que os pacientes buscam muito na adolescência, pacientes com acne e tudo, e pra parte de envelhecimento e manchas, a partir dos 25 anos. Então, ou seja, tem que estar sempre se cuidando. Tem que estar sempre se cuidando. É o que nós aprendemos com a doutora Natália Dade, que foi uma honra pra nós, e sempre repetimos aqui, pele, dermatologia, que cuida da sua pele, é o maior órgão do nosso corpo, acredite. Vocês, dentro do mundo da dermatologia, têm hábito de ter aparelhos pra tratamento. Sim. São aparelhos importados, o nacional não importa, tendo a qualidade que vocês exigem. É fundamental na hora de tratar com um aparelho como esse que você utiliza? São tecnologias que se complementam. Os pacientes têm muitas dúvidas, nós temos os lasers, a luz intensa pulsada, a radiofrequência e o ultrassom microfocado. Eles agem em diferentes camadas da pele, então a gente costuma fazer mais de um tratamento. E no caso do microfocado, pra que ele serve, o ultrassom? É uma tecnologia de alta intensidade incrível, atua no SMAS, que é o Sistema Muscular Aponeurótico Superficial. Ou seja, ele é muito profundo, ele envelopa os músculos da face, então a gente faz pontos de coagulação e dá uma retração. É o chamado lift imediato não cirúrgico. Nossa! Nossa, que bacana! Gente, meu parceiro! Agora, o que que causa, o que que acelera a flacidez, principalmente na pele da mulher, no rosto? Principalmente os hábitos de vida, tá? Então, um paciente que não tem hábitos saudáveis, exposto a tabagismo, álcool, muitos exercícios físicos, fatores ambientais, esse paciente envelhece mais rápido. Agora, doutora, olha isso. Ela falou que é esse lift ali, é imediato o resultado? É uma aplicação só? Sim, a aplicação é uma vez por ano, o protocolo é de uma, duas sessões, mas geralmente uma sessão é suficiente e tem um resultado imediato, então o paciente já sai com o rosto mais esticadinho. Pico de ação dele de dois a três meses, mas até seis meses ele ainda tá agindo. Nossa, então é poderosíssimo! É poderosíssimo! Dá aquele efeito assim, né, que a mulherada gosta. É isso, doutora, seria isso? Popularmente dizendo, vai fazer assim. É que é um lifting, né? Dá uma... Nossa, eu tenho que ficar interessado. Aqui na região da sobrancelha, dá uma levantada nessa linha mandibular, aquele budoguinho. O budoguinho! Ele dá uma esticada, pescoço! Isso que eu ia falar, porque gente, se tem uma coisa que tá me causando um trauma nesses meus quarenta e lá vai budoado. Deixa eu ver. Tá me matando essa região aqui, doutora. Nossa, mãe, agora que eu reparei, Jesus! É pra eu cortar os pulsos agora? Por favor, produção, uma faquinha de serra. Ai, que judiação! Porque falou, usa um lenço igual uns budoguinho, com aquelas... Tá vendo, doutora, como você tratava? Não, vai fazer outro sobreconvocado. Vou fazer, doutora, essa semana eu estou lá. E melhora o pescoço? Muito o pescoço, o colo, as mulheres reclamam que vai usar um colar, que tá com aquele colo envelhecido. Isso. Ele dá esse efeito livre. Eu acordo de manhã, Alex, aquele, né, mania de dormir, efeito feto, que você se ruga toda assim, eu acordo, tá aquele código de barra gigante aqui, que vai levar. De cedo até meio dia, uma hora, vai dar que eu sentar. Mas você põe algum creme? Você põe algum creme? Eu tô uma hidratada aí, mas a idade conta também, né? Ah, você tá super bem, tô brincando. Muito obrigada, você me sentiu. Mas o pescoço tá arrebentado mesmo. Muito isso aqui vai dar... É, desculpa, mas a senhora tem que falar a verdade. Nós vamos ter uma conversa nos bastidores depois. Doutora, então quer dizer que esse efeito vai mudar. Vai. Dá aquele liftingzinho, né? E um efeito muito natural, que o paciente relata. Doutora, estão falando que eu tô mais bonita. Perguntaram se eu fiz plástica. É lógico, se tem uma flacidez muito intensa, realmente seria o procedimento cirúrgico. Mas ele dá uma levantada. Você falou que normalmente são os hábitos alimentares, esportes, muito exposto ao sol. Tem algo hereditário também? Porque tem gente que tem uma pele... Você pega, às vezes, uma senhora de 80 anos, para ter uma pele rígida de 60. O que acontece, hein? Sim, a genética, as etnias, as diferentes etnias têm uma qualidade de pele diferente. O que envelhece mais rápido? O branco, a pessoa mais branca, assim, não? O que envelhece? Sim, as pessoas de pele mais claras, caucasianas, são as pessoas que envelhecem mais rápido. E os negros, orientais, são os que têm um envelhecimento mais lento. As pessoas que estão nos assistindo nesse momento, por que ela deveria e quando ela tem que ter essa percepção que seria interessante ela aplicar o microfocado? Realmente, ao longo da vida, a gente vai perdendo os coxinhos adiposos, o estímulo de colágeno e elastina também muda. Então, neste momento, é o momento do paciente procurar o microfocado para focar na profundidade e estimular esse colágeno. A máquina, ela tem três ponteiras, com três profundidades diferentes, 4,5, 3 e 1,5 milímetros. Cada um para uma idade? Não, na verdade, a gente repassa uma por cima da outra. Então, eu vou atuando em várias camadas. É utilizado os três num só paciente, se for o caso? Sim, sim. Que perfeito! Gente, eu estou apaixonada, microfocado na veia. Deixa eu só para encerrar a nossa entrevista, que infelizmente o nosso tempo acabou. Como já acabou, eu tenho um monte de perguntas para fazer. É, hoje já não dá mais. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você usa alguma coisa? Tua pele é uma bonequinha de loçã. Ela é uma porcelã, essa mulher. Na verdade, eu faço tudo. Inclusive, fiz o ultrassom microfocado recentemente. E logo após o procedimento, eu já senti aqui a sobrancelada levantada. Não parece uma boneca de porcelã. Você é muito bonita, mas eu tenho que confessar que ela também. Ai, gente, ele é muito... Olha, posso falar? Eu vou até chamar um intervalo depois disso, só para buscar um cafezinho para ele e para a doutora. Querida, e seja uma honra ter você com a gente. Muito obrigada, seja feliz. Ultrassom microfocado. Doutora Haddad, qualquer coisa, procure a doutora Natália Haddad nas redes sociais. É muito fácil de encontrá-la para que você possa, quem sabe, então, fazer esse tratamento e melhorar, dar um up na sua vida. Porque se tem uma coisa que a gente tem que fazer, não amanhã, mas para hoje, é cuidar da gente. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Só respire, Alex. Vai. É assim que eu acabo aprendendo no intervalo. Como é que se hipnotiza um rinoceronte? Estamos de volta. É para quem se joga qualquer coisa. Alex, que coisa mágica que é esse mundo do hipnotismo. Do hashtag passado. Gente, no intervalo aqui, vou fazer ele acordar. Não, é três. Um, dois, três. Depois. Eu vou acordar, do meu jeito. Gente, que coisa incrível. Estávamos no intervalo com a nossa nova convidada deste quadro, que você vai ficar, ah, passado. Hipnoterapia. Gente, o negócio, de fato, é incrível. É, muitas pessoas utilizam da hipnose para tratamentos, né? Sejam eles para buscar no passado algum problema que você teve, ou para você sair um pouco de estresse, entrar num sono profundo. A hipnose, ela tem diversas funções. E ela vem de anos, né? Acho que talvez seja milenar, milenar, né? Essa história da hipnose. Nós convidamos a hipnoterapeuta... Hipnoterapeuta, a Cíntia. Cíntia. Que hoje está aí um grande nome em toda a nossa cidade e região. Seja muito bem-vinda, meu amor. Deixa eu pegar nessa mão maravilhosa. Tudo bem, querida? Tudo bem? Explica para as pessoas. A hipnose, ela é milenar? Qual é a história? Ela é. Ela é conhecida. Nossa, ela já vem sendo trabalhada há muitos anos, mas antigamente eles não sabiam esse nome de hipnose. Tinha parte do mesmerismo, que era o poder de você, do seu corpo, passar uma sintonia, uma energia gostosa. Então aí o pessoal foi trabalhando de uma maneira e que descobriu a tal hipnose. Ela tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Não. Nada a ver. É mental o negócio. É mental. E o que faz especificamente uma hipnoterapeuta? Bom, eu sou máster em hipnose clínica. O que seria máster? Máster é que a gente já atingiu o nível maior de estudo da hipnose. Ou seja, em poucos segundos ela te derruba mesmo. Ou seja, ela é um padre Guevedo, vai. Na hipnose, vai. E aí? Me conte tudo. Bom, fora ser hipnoterapeuta, eu sou psicanalista. Psicanalista, cromoterapeuta, terapeuta floral, sexual. Então nós temos vários trabalhos que nós agregamos junto ao tratamento de hipnose. Que um ajuda o outro, né? Um ajuda o outro. Que incrível. Então o transe, que é que a gente usa na hipnose, ele é algo natural do seu corpo. Ou seja, nós entramos em transe no mínimo 10 vezes por dia. Como assim? Explique. Qual o momento que eu percebo que eu estou entrando em transe? Não, que você não percebe. Aquele momento que você vai ver a hora no relógio do seu celular. Né? Correto. Hoje a gente não usa mais relógio. É. Você entra no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais e passa ali uma, duas horas. Verdade. Você nem percebeu? Você estava em transe. Sim. Aquele momento que você assiste um filme gostoso na sua casa e você se põe a chorar no filme. Você conscientemente sabe que aquilo lá não está acontecendo, aquilo não é real. E por que você se permite a chorar? Porque você entrou naquele mundo. Então existe a hipnose consciente e inconsciente? A hipnose natural, que é o transe natural e o transe induzido. Que é o ar que, aí a hipnose tem que entrar. Isso. Então aquele momento que a gente fica paradinho assim, olhando pra quem não quer nada, alguém fala pra você, nossa, ai desculpa, eu estava no mundo da lua. Sim. Existe mesmo. Né? Eu mesmo vivo assim. Você entrou num transe. Ai, que louco. Quando você dirige o carro e vai pra sua casa e você nem sabe como você chegou ali. Sim. Ah, fui no automático, nem vi nada. Você já estava no automático. Que o automático nada mais é do que a hipnose, o que é o transe. E dentro da função, por exemplo, de tratamento de saúde, pra que serve a hipnose? Síndrome do pânico, vícios, traumas, obesidade, qualquer tipo de queixa, que não seja alguma queixa que tenha sido diagnosticada como uma doença. Tá, tudo bem. Deu uma paulada na cabeça de alguém quando era criança e nunca fui hipnotizado. De repente, numa hipnose, eu revelo pra você tudo o que está acontecendo, o que aconteceu comigo? Se você quiser. Como assim? Se permitir. Se permitir. Você tem o controle. Mas mesmo que eu esteja em transe? Sim, claro. Sim. É assim, ó, eu sou o GPS. Eu tenho todos os endereços, as ferramentas e o caminho pra te levar aonde você quer ir. Você vai me passar a sua queixa e o caminho que você quer chegar. Quem dirige o carro é você. Eu, como hipnoterapeuta, vou te falar, vira a direita, vira a esquerda. E se você errar o caminho e virar a direção ao contrário... Ou lutar contra o caminho. Ou lutar contra, eu não vou chegar. Mas se é tão bom assim a hipnose... Estou aqui fazendo agora o advogado do diabo. Sim. Se é tão bom a hipnose, por que as pessoas não procuram a hipnoterapia antes de, por exemplo, tomar remédio pra depressão, por exemplo? Porque a hipnose, devido a alguns programas de TV, ela ficou muito aquela... Durma. E a pessoa começou, que nem foi a sua primeira pergunta. Ela tem alguma coisa a ver com religião? As pessoas acham que hipnose é coisa do diabo. E que ela vai pra algum lugar e não volta mais. Então as pessoas têm muito medo. É absurdo. Entendo. Então, teve uma certa restrição. Você não dorme na hipnose. Você escuta tudo. E aquela coisa da força, por exemplo. Uma vez um colega seu fez uma hipnose que todo mundo levantava com o dedinho a cadeira, por exemplo. Aquilo lá é uma hipnose. Eu faço isso nos meus treinamentos também. Sabia disso? Você levanta com o dedinho lá. É incrível, gente. A hipnose é fato e faz o tratamento mesmo. E daí? Como é que funciona isso? São induções. A mesma coisa que foi feita do dedinho na cadeira pra erguer, se usa também no esporte, com atletas. Então o que acontece? O atleta, como o da cadeira, tá? Sim. O atleta ia lá e carregava lá 20 quilos. Chegou um dia e ele se machucou. Naquele dia que ele se machucou, ele ficou com medo e vai começar a se permitir a só erguer. 10 quilos. Corre. Teve o bloqueio. Certo. Através da hipnose, como na cadeira, ele fala assim pra você. Olha, você é capaz. Imagina, ó, tá bem leve. Ele faz assim no dedinho pra erguer a cadeira. Olha, imagina que eu vou dividir esse peso. Tem aqui, a pessoa tem 80 quilos. Vou dividir em quatro. Olha, tô dando 20, 30 quilos pra cada um. E aí acontece. Agora tá bem levinho. A sua mente acreditou que tá leve? Você... Meu Deus, então o poder da mente é gigantesco. Incrível. Dentro da doença... O poder da mente é tudo. Isso eu concordo com você. O tratamento, síndrome do pânico, depressão, sei lá, dor de cabeça, alguma coisa do passeio, qualquer coisa. Quantas sessões precisa? Você faz uma avaliação pra ver quantas sessões? Ou é uma única sessão? Nós fazemos uma avaliação porque cada ser humano tem a sua subjetividade. Ou seja, cada um tem o seu eu. Exato. Cada um é cada um. Vai ver o tanto de sessões que cada pessoa precisa. Quanto cada um vai permitir? Eu já resolvi alguns casos muito traumáticos. E que em duas sessões o rapaz foi até lá e falou, eu quero resolver isso. Que incrível. E tem contraindicação pra algum tipo de pessoa ou não? Se a pessoa tiver pessoas escrisofênicas que tomam algum medicamento muito forte, aí já não é muito indicado. Ah, bacana. Porque as pessoas já tem a escrisofrenia, já olha, vê, tem visões e a gente daí não mexe. E é possível fazer daí com um médico especializado na hipnose, mas junto também numa criança. Crianças, por exemplo, aquelas crianças revoltadas, respondonas, briguentas, um monte de coisa. Também é possível a hipnose? Sim. A criança, a gente indica acima de sete anos, que é onde a criança vai se permitir a se concentrar num objeto único. Ela vai conseguir estar focada em você. Dê um exemplo de tratamento pra uma criança, algum tipo que você já fez. Um dia uma criança chegou lá e ela simplesmente não dormia à noite. Ela berrava a noite toda. Nossa. E não sabia o que que acontecia, porque que ela chorava. E aí nós fomos fazendo um trabalho de voltar. Essa criança voltou, né, bem pequenininha, mas ela vai contando assim que a mãe gritava à noite. Teve esse trauma. A minha filha de seis anos entrou em hipnose, mas não foi resolver nenhuma queixa dela, ainda bem. Mas ela pegou, deitou no meu colo e ficou mamando, fazendo gestos na boca como se estivesse mamando em mim. E aí ela falou, mamãe, eu voltei a ser uma sementinha desse tamanho. Ai, que coisa linda, gente. Eu agradeço muito a sua presença. Pena que a gente não pode continuar. Gostaria de convidá-la mais uma vez. Eu quero perguntar um monte de coisa também. Voltar no programa, até pra gente fazer um teste, mostrar pras pessoas aqui. É possível isso ou não? É possível, sim. Então fica aí pra produção agendar contigo. Claro. Pra você vir mais vezes aqui pra falar um pouquinho. Eu acho bastante interessante. Conheço pessoas que foram tratadas e curadas, né, com muitas coisas. Exatamente, eu também conheço. Então eu fico muito honrado com a tua presença. Obrigado por ser tão esclarecedora pra gente aqui. Principalmente pra você de casa, né, Lilian? Então mande suas perguntas. Mande que doutora, Cíntia, isso aí. Ela é uma hipnoterapeuta doutorada. Ela vai responder tudo. E esse mundo da hipnoterapia é incrível. Você vai conferir. Agora, quer se hipnotizar também? Alex, conta como é que é que você também nos hipnotiza. É na loja dos sonhos? Mas é isso o melhor colchão que já conhecemos até hoje? Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Olha onde estou. Na loja dos sonhos aqui do Campolim. Que loja linda. Com essa logomarca toda repaginada. Essa comunicação lindíssima pra atender bem você, meu querido consumidor. Cliente de loja dos sonhos sabe que aqui tem integridade, tem verdade. A gente pega o colchão que se adeque perfeitamente pra sua saúde. Porque você precisa ter sonhos maravilhosos pra você realizar esses sonhos no dia a dia. O colchão é muito importante. Mais do que a beleza artificial do tecido, do colchão, o que interessa de fato é o que está dentro do colchão. E é esta preocupação que a loja dos sonhos tem nesses 24 anos de mercado. Levar qualidade pra você, consumidor. Imagine só que você compre um colchão. Três, quatro dias depois você começa a reclamar desse colchão. Sabe por quê? Comprou na emoção, na empolgação. Não pode. Você precisa comprar o seu colchão na razão. Por isso que a equipe da loja dos sonhos é extremamente bem treinada pra adequar o melhor colchão para a sua vida. Cuidado com aquele colchão que está na sua casa há mais de cinco anos. Sabe aquele colchão que está torto, com a espuma torta? Joga fora imediatamente. Não é saudável. Gente, lembre-se que o mais importante que qualquer móvel da casa é o colchão. É onde você passa boa parte da sua vida. Troque de colchão, tenha uma intensidade nos seus sonhos. Venha pra loja dos sonhos. Tem tantas aqui em Sorocaba pra atender você e na região também. Loja dos sonhos são 24 anos. Levando verdade, integridade, amor, consideração. Pós-venda muito boa para o consumidor. Olha aqui o recado que está aqui. Porque quem sonha é mais feliz. Beijo, gente! Beijo, gente! Entre nós está de volta e hoje o programa está muito recheado, só com coisa bacana. Inclusive a Liliana está com uma convidada que ela já vai apresentar. Uma gracinha que vocês vão ver aqui para decoração de festa, principalmente para festa de criança. Olha, lindíssimo, por sinal. Só que antes, a Liliana, da Cinema Decor, tem um recado para a gente. Você que gosta de decorar e deixar a casa, ó. Linda! Com você, Lili! Gente, hoje eu vim contar várias coisas para vocês. Vocês sabem que a Cinema Decor é uma loja multimarcas e uma das marcas é a Sacaro. O Ivo Sacaro, ele veio nos visitar essa semana. Conversamos sobre várias coisas. Uma delas, alguns lançamentos aí de 2018. Falamos bastante da coleção indoor agora que a gente teve, todo o lançamento. Como vocês estão vendo aí o Avos, o sofá Avos do Rock Frizo. Lindo, super lindo, com vários tecidos lindos também. Queria mostrar tudo para vocês. E uma coisa ótima que eu quero contar também é a promoção da Sacaro. Produtos com até 60% de desconto à vista. Então, vale a pena sim vir conhecer os produtos. Tem produtos na promoção interno e produto externo também na promoção. E vocês sabem que o produto externo, a gente tem que ter um leve cuidado. Porque ele vai ficar no sol, tempo, chuva, enfim. Então, venha conhecer. Vou mostrar tudo para vocês. Desde a promoção, dos lançamentos. Vou mostrar as fotos com o Ivo, tá bom? E a gente toma um café e bate um papo. Obrigada! Lília, olha só que coisa linda no cenário. Fala sério, Alex. Não, abre isso, Marquinho. Abriu, Marquinho? Tá mostrando? Que coisa linda, gente. Eu estou aqui com a Cris, Alex. Você estava doido para estar aqui, não é? Fala sério. Decora a Cris. Hã? Decore com Cris. Cris, seja muito bem-vinda. É Decore com Cris, é isso? Isso, Decore com Cris. E o que eu achei incrível... Dá um beijinho nela ali, dá um beijinho nela. Dá um beijinho nela, sabe o que é isso? Ele está mandando eu te dar um beijinho, porque ele queria te dar um beijinho, então vou adiantar o serviço. Isso. Oi, querida. Viu? O que eu mais gostei disso daqui, que é o fato, Decore com Cris. Não é aquela coisa de chamar a Cris, corre aqui e decora para mim. Você ensina a pessoa a decorar, foi isso que eu entendi? Isso, a gente fez uma demonstração aqui, que a pessoa mesmo tem a praticidade de fazer na sua casa. Não precisa tanto ter um profissional com ela, ela mesmo pode montar. E o que é legal, Alex, olha isso, ela loca, ela loca os produtos, loca a mesa, ensina como agir, como decorar, como montar. E isso otimiza demais ela, porque ela tem muito material, Alex, não é isso, Cris? Isso. Viu, Cris? Isso é interesse. Está tudo bem, querida? Tudo bem, Alex. Bem-vinda entre nós. Obrigada. Obrigada você pela presença, por nos prestigiar aqui e o nosso público em casa. Deixa eu perguntar para você, hoje está mudando um pouco o comportamento que contrata a festa, né? Antigamente a gente ia para o salão de festa, aquela coisa toda, mas parece que as pessoas estão querendo interagir, voltar para os velhos tempos. É mais ou menos isso ou não? Isso, é que antigamente a gente falava no tradicional, a decoração tradicional. Hoje chamamos de clean e hoje na modernidade esse que eu montei aqui chama uma mini table, que está muito popular agora. Que é um latão antigo, uma mesinha que você tem em casa, uma coisinha simples você pode montar você mesmo. E por onde eu devo começar para fazer uma festinha assim? Com a decora e com a Cris? Como é que eu devo começar? Entro em contato contigo? Isso, geralmente os clientes já entram em contato comigo e tem muita dúvida no tema. Que é a primeira coisa, a pessoa tem que saber o tema, ou pelo menos cores. Aí a partir daí a gente já consegue dar uma ideia. Mas uma coisa também, quando eu vou fazer a decoração para minha filha, fazer outra U, eu vou fazer a decoração, né? Quanto tempo eu aprendo para fazer esse SS, a decoração de pandinha, por exemplo? Por exemplo, você nos procura, aí eu te dou uma assessoria, aí você vai lá no escritório, a gente monta lá com um prato, uma coisa ali, uma coisa ali, você vê já, lá no escritório a gente já monta. Vê um semipronto? Isso, semipronto. Já tira uma foto, chega na sua casa, você mesmo faz. Mas aí você ensina a fazer? Ensino, é, porque ali vai estar na foto. Você já vai estar planejado ali tudo certinho. Você vende também? Vamos supor, eu quero ter esse tema para mim em casa. Eu vou fazer esse ano, eu quero fazer ano que vem para o filho mais novo de novo. Você vende também ou não? É só locação? Só locação, mas se um cliente quiser, a gente pode até vender, não tem problema. Mas é muito difícil, porque é um custo que a pessoa depois não usa mais, né? E é bobagem, né? É bobagem. E o custo, olha só, Alex, que legal. O custo de você fazer essa locação e você mesmo preparar em casa, gente, cai infinitamente, não é isso, Cris? É, isso mesmo. Tá vendo, Alex, que legal? Cris, aí eu preparo, por exemplo, o pirulito, aí eu tô vendo um pãozinho de mel, você tem umas caixinhas, claro, caixinhas já vêm compradas, né? Essas caixas são da Festa do Papel, que foi a Monalisa que forneceu para nós. Mas assim, são scrapbook, que isso compõe a decoração. E aqui foi a Ana Petit que fez os doces, que são os pirulitos e o pão de mel. Mas é para a gente fazer o doce? Que são parceiros. Mas a gente que faz o doce? Não, aí vocês podem fazer, tem mães que fazem, né? Tem aquelas bolachas que fazem em casa, de mães velhas. Mas você também indica parceira. Indico parceiros que têm preço ótimo. E também a mãe que tá alocando aí o material de você, ela também pode ir atrás dessa moça, ela mesmo, buscar. Isso, ela mesmo, eu passo todas as informações, eu indico tudo. Tá vendo só? Ou seja, o custo-benefício é incrível. Esse curso que você faz com você de aprendizado, é quanto tempo? Não, assim, eu não dou o curso. Não dá o curso? Não, eu ensino mesmo, a pessoa vem a mim alocar o meu material. Ah, aloca o seu material e você dá esse benefício. Isso, da pessoa chegar e montar. A gente coloca os bolos, que foi esse que foi a Ruth Yolanda que fez. Como é o nome disso mesmo? Que chama Bolo Fake, né? Bolo Fake. Bolo Fake. São Biscuit. Quem fez esse? Foi a Ruth Yolanda, de São Paulo. Olha, gente, olha que show de bolo é esse. Lindo, incrível, né, Alex? Que bom gosto. Muito legal. E faz todo tema também. Faz, qualquer tema que a pessoa quiser. Ô, Cris, a gente tá vendo uma mudança, né, nas pessoas em relação a isso. Impressionante. Sim, sim. Sei lá assim, você fazer aniversário em casa, porque... Será que foi depois dessa crise toda que nós vivemos no passado, que deu uma chacoalhada na galera aí? Sim, sim. Eles não deixam de fazer a festa, mas diminuíram o tamanho que era. Na nossa época. E salões de festa também, acho que estão perdendo um pouco de mercado, é isso? Estão, bastante. Porque hoje em dia, esses condomínios, né, tem tudo um salãozinho, eles vão lá, eles mesmos locam. Geralmente, todos os salões têm uma mesinha. Eu posso falar, não é que perdeu o mercado. Na realidade, o que aconteceu na época da situação boa que estava o país, aquele fake que nós vivemos... Sim. Surgiram muitos salões, né, então a impressão que dá é que estava todo mundo fazendo aquela coisa de festa, então diminuiu muito. É verdade, Alex. Só ficaram os salões mais profissionais, as pessoas que realmente não ganham na... Mais tradicionais, no caso. Não ficam só no oportunismo, né, aquela coisa que é empresário bem consolidado. É verdade mesmo. Só que as pessoas que fazem aniversário no salão, talvez com cinco, ao invés de você fazer todos os anos, você faz de um aninho, de cinco, de dez, entendeu? Aí esses intervalos eles mesmos fazem. Nesse intervalo decore com o Cris, não é verdade? Agora, conta uma coisa pra mim, meu amor. Numa decoração, a pessoa vai fazer, eu quero ir lá, eu quero local, equipamento, pra fazer um evento na minha casa, aniversário de um aninho, dois, dez, não é, Alex? Ou de 45, que é o teu caso. Ou de 45, que é o meu caso. Eu assumo, pelo menos eu assumo. Tá vendo? Só a Cris, ele vive me ofendendo. Cris, me dá uma festinha de presente. Vou dar. Aí eu quero de quadra. Então, o essencial, o essencial que não pode faltar, qual é a base disso? A base é o bolo e pelo menos duas bandejas e dois vasos com arranjos. Gente, vocês viram esse arranjo aqui que lindo? Olha isso, Marquinhos, pega isso aqui. Gente, olha o mimo que fica isso daqui. Agora, um detalhe muito importante que a Cris comentou aqui, né Cris, que eu adorei. Esse tema aqui, você tá olhando e você fala assim, nossa panda, que lindo que ficou. É o tema chinês. Exatamente, o vaso com as pétalas pink, com a rosa pink, com o bolo, com os detalhes em pink e tal. Só que esse mesmo tema, você tem ele pra menino. Isso, por exemplo, a gente, por exemplo, nesse bolo aqui, olha, eu tirei aqui as flores, ele fica menino. Sim. Entendeu? É tudo prático. É tudo prático. Meu Deus do céu. Tá vendo? Deixa eu te falar uma outra coisa, não sei se faz parte do seu casting de trabalho. Os doces decorativos hoje, né? A gente sempre usou muito brigadeiro, aqueles docinhos. Mudou um pouquinho, não, os doces também? Não, os doces, eles trabalham bastante agora com pasta americana, tudo trabalhado. Mas o brigadeiro e o beijinho, ele ainda sempre tá na mesa. Sim. Mas porém, a pessoa trabalha na forminha. Colocando uma forma mais bonitinha, uma forma mais chiquezinha, você já dá outra valorizada na mesa. Não sei se você concorda comigo, Lilian e Cris, mas olha, festa que é festa, na parte de salgadinhos, pelo menos tem que ter a coxinha, o quibe, o risolho e o pastelzinho, né? Sempre tem, não tem? Sempre tem. É porque a gente não inventa muita moda, mas no fim o que as pessoas gostam mesmo é dessas frituras. Alex, pois eu vou te contar uma coisa, Cris, eu vou te contar uma coisa e eu vou confessar a você também. A grande paixão da minha vida, eu fiquei tão feliz quando voltou esse negócio, tema boteco. Você tem o tema boteco também? Gente, olha lá, tem o tema boteco, é muito minha cara. Quando aquele negócio que voltou, Alex, o tal do ovo colorido e a batatinha na conserva, eu pirei. Aquilo é paixão da minha vida, tal da batatinha na conserva. Pois é. Você gosta, Alex? Não só gosto, como é delícia, mas você sabe que você falou da batatinha, eu lembro do bolobo também. Ah. Que é uma delícia, você falou de boteco. O bolobo, o bolobo é paixão da minha vida, que é aquele bolo de ovo com carne. Sim, sim. Tá me dando fome, gente. Sabe o que eu tive uma ideia? Cris, você arrasa, decore com Cris, tá vendo aí o tema que você quiser, ela tem e o que ela não tiver. Ela vai buscar pra você, pra otimizar a tua festa, ficar um sucesso e você falar, não é que vale a pena e dá pra fazer todo ano. Dá sim. Com decore com Cris. Agora eu tive uma ideia, Alex. Oi. A gente fala de batatinha, de conserva, disso daqui. Abre uma aí, joga um pra mim aí, Lília. Alex, vamos comer? Joga um pra mim, joga esse pão de mel aqui pra mim. Cris, a gente pode comer? Joga Lília, joga Cris, pode jogar. Tá aparecendo aí, é onde você encontra, Cris, arrasa. O programa termina aqui, que nós vamos é comer. Cris, dá calma isso, obrigada. Eu queria agradecer você de casa, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. É sempre um prazer ter você na nossa companhia. Obrigado, Cris, pela presença. Obrigada, hein? Obrigado pelo docinho aqui, ó. Vou comer com carinho, viu? Lília. Olha, gente, eu também vou me matar. Gente, o programa termina aqui, porque agora eu vou comer. Eu tô com fome e o cheiro das coisas dela, que é muito bom, grave, decore com Cris. Faça a festa no seu filho e eu vou comer, que eu adoro uma festa de criança. Beijo, fiquem com Deus. Beijo, Alex. Beijo, Cris. Beijo, gente. Até mais. Beijo. Você assistiu Programa Entre Nós. Um oferecimento? Cinema Decor e Sacaro. Seja diferente, seja exclusivo. Samy Cosméticos. Realça sua beleza. E Ricardo Proto Cirurgia Plástica. Apenas a festa. Tchau, tchau.